E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Você já imaginou o que uma explosão nuclear pode causar? Bom, houve a tal bomba nuclear que destruiu duas cidades no Japão Hiroshima e Nagasaki na segunda guerra mundial, jogada pelos Estados Unidos E imagina que no jogo galera, foi criado um mod que causa essa explosão nuclear, mano Eu tava dando uma testada antes de mostrar pra vocês aqui E o bagulho é sinistro, sinistro Então a gente vai jogar algumas aqui no meio da cidade Eu acho que destruição de prédios não vai acontecer porque esses prédios são indestrutíveis Mas eu acho que no trânsito, nas paradas, vai ser algo insano, insano mesmo E depois galera, a gente vai tentar jogar lá no mar, mano Já pensou um... E quem é a mulher? Não era pra bater nela não, tadinha É... já imaginou jogar ela no mar? Já pensou a causar um tsunami, mano? Ia ser épico Bom, seguinte Eu acho que eu vou ter que colocar... Bom, eu não sei se causa uma... Se vai matar o boneco Mano, se liga disso aqui, velho Não tô com vida infinita Vou jogar lá, ó Depois a gente joga lá de cima Vou jogar lá, ó Se liga Explode Não Olha isso, velho Eita caramba Tá explodindo as coisas ainda, mano Olha lá, ó Ih Ó O jogo vai acabar crashando, mano Certeza Ó, vou jogar lá na rodovia, hein Vai Ei De novo Vai me matar de novo, não Acorda, Franklin Acorda Caraca Vamos jogar outra Vai carachar o jogo, velho Certeza Mano, a segunda não foi tão impactante, não Será que derruba avião? Vamos ver se derruba Helicóptero Vai explodir Não Mano, parece que deu uma diminuída, galera Na proporção da bomba Vamos descer, vamos descer Vamos jogar uma aqui Vamos jogar uma aqui no trânsito Vai Olha os postes quebrando Caraca Ó, seguinte Meu amigo Tá explodindo tudo, velho Caraca Eu quero ir E quero subir mais alto, velho Pra ver a proporção Daqui a pouco a gente vai Deixar lá no mar, hein Daqui a pouco a gente vai jogar Uma lá no mar Não Espera aí Deixa eu ficar aqui Aê Vamos lá Vamos jogar lá Vai Eeei Mano, olha isso Bom, galera É o seguinte Olha os hidrantes, ó Olha os hidrantes Olha isso Caraca Todos os hidrantes Nossa, mano Todos os hidrantes são Explodidos, cara Tudo que Tudo que explode Que quebra Destrói na cidade, galera Olha aí, ó Tudo, tudo Aí a gente joga um monte Ei, quebrou os vidros Tudo Tá quebrando os vidros Tudo aqui Meu Deus Tá quebrando todos os vidros Véi Nossa Tá tudo bugado Ah, vamos jogar mais um Ih, é o místio O que tá acontecendo Meu Deus, cara Eu vou ter que Vou ter que ir mais Vou ter que ir pra cima, galera Vou ter que jogar de cima pra baixo Véi Nossa Tá tudo bugado aqui, mano Vamos lá, hein Vamos ver Eu vou ter que colocar Mira infinita, véi Explode Vamos ver, vamos ver Ih, tá subindo Que diabo é isso? Eita Eita Caraca, moleque Ih, fiquei bugado Levanta Véi O boneco O boneco tinha bugado, véi Deixa eu subir aqui Caraca Ih É o iate ali? Eita Caramba A água subiu Parece que a água subiu Nossa, mano Caraca O tamanho das ondas Onde eu tô, véi Deixa eu arrumar um barco aqui Peraí Deixa eu arrumar um barco Caraca Parece que a água subiu, véi Só nessa descidinha Que eu dei na água E voltei Parece que a água subiu Vou pegar um barco Deixa eu ver aqui Um Jet ski Vou pegar uma lã Ih, caramba Tava indo pro fundo ali Aí Aí, aí Aí A cidade Dá pra ver Ali, mano Mas as ondas Estão maior As ondas Estão maior Tá dando pra ver A cidade Ih, caçamba Peraí Olha o tamanho das ondas Olha o barco ali O botezinho Meu Deus do céu Caraca Cadê o pier, véi Olha lá A ponte Ali é a praia A praia tá ali Mano, mas Cadê o pier, véi Nossa Virou Deu tsunami É isso É isso mesmo Peraí O que é aquilo ali Mano Onde é que eu tô Caraca Cidade aqui embaixo Véi Maluco O bagulho Gerou tsunami Peraí O tsunami Só pra deixar claro Galera Do jogo Ele não faz Aquela onda Gigantesca Ele se cria Aqui dentro do jogo Lógico que é com mod Mas Ele se cria Tá ligado A água levanta E as ondas Ele não faz Aquela Aquela Onda gigantesca Assim Tá ligado E vai Coisando a cidade Como vocês veem Nos filmes Mas aí A explosão nuclear Causou, véi Olha lá O A cidade Caraca A cidade aqui Tá de barra d'água Olhei os prédios Meu amigo Olha aí Caraca Fui jogar no mar Olha o que deu Os prédios em construção aqui Moça Caraca O bagulho aí Inundou tudo Aí, aí A cidade aí No meio Olha o povo Vai crachar Certeza, véi Meu Deus Caraca Que top, mano Tá no meio Da cidade aqui, véi Que louco, véi Olha lá Ali a terra Vamos tentar chegar lá Na terra Olha isso, mano Meu Meu My friendly Meu amigo Olha isso, mano O prédio, cara Peraí, peraí Vamos lá Pra gente finalizar o vídeo Vamos tentar chegar Lá no Deixa eu virar pra cá Vamos tentar chegar ali Caraca Caraca, velho Aí, a rua aqui, mano A rua Moça Não, não Entra, entra, entra Caraca What the fuck, dude Vamos lá Vamos tentar aí Eu saio totalmente da água aqui Meu Deus Aí Conseguimos Galera A bomba nuclear Causou o tsunami Em Los Santos Muito louco Olha isso, véi Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui